A noite de quarta-feira começou diferente no estádio Heriberto Wilson, dentro e fora de campo. Entre os 11 titulares, a volta de João Vitor, Serginho e Wellington Paulista, que pediu para jogar depois de ver a negociação com o clube do Catar não dar certo. Nas arquibancadas, protestos da torcida. Seja com cartazes ou com silêncio, a tradicional banda que sempre entra fazendo festa, entrou quieta e assim ficou até completar um minuto de jogo. No lugar das tradicionais barras tricolores na torcida dos tigres, quatro faixas pretas em sinal de protesto. Eu acho que isso, o torcedor, enfim, todo mundo estava muito apreensivo, cada um tentou fazer a sua parte de uma maneira diferente. Se foi isso, tudo bem, deu certo, é importante que nós vencamos. Com alguns titulares de volta, depois de quase um mês no departamento médico, o Tigre tratou logo de partir para cima do Náutico e fazer o resultado. Com 10 minutos, uma pintura que há muito tempo não se via no estádio de Heriberto Wilson. Vai partir para a bola, é o João Vitor na cobrança, pé direito por cobertura! Gol! A pressão do Criciúma era muito grande. Com fome de bola e vontade de espantar a má fase de três derrotas seguidas na competição, sendo duas em casa, o Tigre encurralou o Timbu e o segundo gol era questão de tempo. E ele veio aos 31 minutos. E foi uma bela jogada. Olha, o Elton Paulista cruzou na área, chegou Lins, protegeu, arrumou para quem vem de trás, lá vai Marlon! Gol! Gol! Do Criciúma! Mas sabe como é o futebol? 2x0 é sempre um resultado perigoso. Então, para que dar mole para o azar? Na pressão, o Criciúma conseguiu um escanteio. E na jogada ensaiada, Ivo cruzou no segundo pau e o zagueiro Leonardo subiu mais alto e fez o terceiro do tiro. Ainda no finzinho do primeiro tempo, o Náutico concluiu duas vezes contra o gol de Elton Leite, mas não conseguiu diminuir o placar. Na segunda etapa, o Criciúma praticamente administrou o resultado. O Elton Paulista, por duas vezes, até teve chances de ampliar, mas não foi feliz nas finalizações. O Náutico, já com três atacantes, assustou mais do que no primeiro tempo. Maicon Leite e Thiago Real de fora da área testaram o goleiro Elton Leite. Mas o goleiro do Tigre, muito contestado por conta das últimas atuações, estava numa noite inspirada e garantiu o resultado. A gente sabe do potencial que tem a equipe do Criciúma e os jogadores que estão aqui no elenco. Então está todo mundo de parabéns pela entrega que teve hoje dentro de campo. E não só a raça, como a parte técnica também que o Vadão soube pôr muito bem hoje dentro de campo. Depois de voltar a vencer dentro do estádio Heriberto Wilson, após duas derrotas consecutivas como mandante, o Tigre parte agora em busca da primeira vitória fora de casa. O adversário de domingo é o Atlético Paranaense em Curitiba. Nós temos que ter resultado fora de casa para a gente poder equilibrar a campanha. Isso não é novidade nenhuma. A gente já falou, o planejamento nosso de quatro em quatro jogos, ele mostra que nós temos que ter pontuação fora de casa também. Então é partir agora com mais moral, com mais confiança. Embora tenha me agradado muito o jogo, principalmente no primeiro tempo, porque a gente entrou com 0x0 e a gente tornou o jogo mais tranquilo, porque a gente teve uma postura muito boa. Então eu acho que é seguir, a receita está aí.